Supremo Tribunal de Justiça reage à decisão do Grupo Rio Resort Hotel de intentar uma queixa contra a mais alta instância judicial do país por morosidade de justiça. Em causa está um processo laboral que levou nove anos a ser decidido com o grupo a ser obrigado a pagar ao queixoso 7 mil contos de indemnização quando deveria pagar apenas mil se o caso fosse decidido em tempo útil. O Supremo Tribunal de Justiça em Comunicado lamenta a situação e diz que ela poderia ser evitada se a empresa aceitasse imediatamente a decisão do tribunal. O Supremo Tribunal de Justiça em Comunicado lamentou o caso do Grupo Rio que na última segunda-feira fez saber em reportagem na TCV que iria intentar uma ação contra esta instância judicial exigindo uma indemnização de 6 mil contos por danos causados por morosidade de justiça. Tudo por causa de uma contenda com um trabalhador em que o grupo foi obrigado pelo STJ a pagar ao queixoso uma indemnização de 7 mil contos quando deveria pagar apenas mil se a justiça fosse feita em tempo útil. O caso remonta a 2013. A queixa deu entrada no Tribunal da Boa Vista, que decidiu o caso em quatro meses. Não havendo o Tribunal de Relação na altura, a decisão foi sujeita a recursos junto do Supremo Tribunal de Justiça em 2014. E desde então, segundo a empresa, um assunto que deveria, à partida, ser decidido em três a seis meses ficou nas gavetas do Supremo até 2023. O advogado do grupo diz que um projeto do acórdão só foi distribuído em 2021. O STJ lamenta que um processo laboral, urgente por natureza e por determinação legal, tenha guardado tanto tempo para a prolação de um acórdão. Mas diz não compreender, e citamos, que perante decisões dos tribunais imediatamente execuíveis, as partes permaneçam atreitas a uma certa cultura de se protelar indefinidamente o respectivo cumprimento para virem, anos mais tarde, reclamar o ressarcimento por danos que só podem ser debitados à sua própria morosidade em acatar de pronto decisões judiciais que, por lei, demandam imediata execução, fim de citação. O comunicado diz ainda que uma situação que é denunciada em novembro de 2023 por um processo julgado pelo STJ em julho de 2021, portanto há mais de dois anos, pertence definitivamente ao passado. O Supremo Tribunal de Justiça diz ainda que, em decorrência de rigorosas medidas adotadas nos últimos anos, a morosidade na tramitação de processos laborais já não se coloca hoje e que o Grupo Rio sabe disso, porque foi alvo de uma ação laboral em maio de 2019 e em dezembro de 2022 o caso já tinha uma decisão definitiva do Supremo Tribunal de Justiça depois de ter passado pelo Tribunal de Relação. Isto para dizer que o julgamento que o grupo faz do sistema judicial em relação a causas laborais não é rigoroso nem objetivo, porque baseia-se no passado, quando se sabe que, já no decurso do corrente ano judicial de 2023-2024, houve uma redução substancial e consequente normalização das pendências no mais alto tribunal judicial do país.